Primeira história, primeira história. Pronto, pode ir, Gil, que aqui eu vou indo. Tchau. Gustavo, hein? Tchau. Gustavo nem veio. Gustavo vai entrar daqui a pouco. Oi? Peraí, deixa eu ligar pra ele. Deixa eu ligar pra ele. História? É no livro. Vamos ver o livro logo. Vê o que é que a gente tem no livro depois. A correção de matemática. Fica pra aula de matemática. Porque se eu for fazer a correção de matemática, aí eu tenho duas aulas hoje, aí vai tomar o horário todinho. Só na correção. Deixa a matemática pra aula de matemática. É, vai ficar a matemática pra aula de matemática. Duas aulas. Tô com o vídeo do vinho. Gustavo tá chegando, já, já. Tchau. 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 Tchau.